Tempinho chuvoso, clima friozinho, só tá pedindo cama, agatar e um filmezinho Ó tempinho gostoso pra fazer o joaquim, ó tempinho gostoso pra fazer o joaquim Nós pega, tá cadento, depois só deixa vir, mais um CPF que o pai vai assumir Ó tempinho gostoso pra fazer o joaquim, ó tempinho gostoso pra fazer o joaquim Nós pega, tá cadento, depois só deixa vir, mais um CPF que o pai vai assumir Mais um CPF que o pai vai assumir, mais um CPF que o pai vai assumir Ó tempinho gostoso pra fazer o joaquim, ó tempinho gostoso pra fazer o joaquim DJ LG Padre, DJ Luca Ju Pão Tempinho chuvoso, clima friozinho, só tá pedindo cama, agatar e um filmezinho Ó tempinho gostoso pra fazer o joaquim, ó tempinho gostoso pra fazer o joaquim Nós pega, tá cadento, depois só deixa vir, mais um CPF que o pai vai assumir Bota em pin gostoso pra fazer o Joaquim Nó pega tá cadento, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir DJ LGP DJ ouro com jupão Tem pin chuvoso, clima friozinho, só tá pedindo cama, agatar e o filmezinho Ó tem pin gostoso pra fazer o Joaquim Ó tem pin gostoso pra fazer o Joaquim Nó pega